Ó Vou fornecer droga pra essas princesas Vou fornecer droga pra essas princesas Dá maconha, dalas, bala da preta Dá maconha, dalas, bala da preta Vou fuder com carinho essa princesa Vou fuder com carinho essa princesa Tu, tu, tu vai cair pra treta Tu vai cair pra treta Rádio do meu pau, brigando com as falsetas Tu vai cair pra treta Tu vai cair pra treta É o Iggy Forte Santo, original Vou fornecer droga pra essas princesas Vou fornecer droga pra essas princesas Dá maconha, dalas, bala da preta Dá maconha, dalas, bala da preta Vou fuder com carinho essa princesa Vou fuder com carinho essa princesa Tu, tu, tu vai cair pra treta Tu vai cair pra treta Rádio do meu pau, brigando com as falsetas Tu vai cair pra treta Tu vai cair pra treta Tu vai cair pra treta É a Frank Insano É a Frank Insano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desculpa 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 Desculpa